Olá a todos e a todas, me chamo Francine Paz, sou estagiária no Laboratório de Microbiologia de Alimentos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia, através do programa Permanecer. Vou apresentar o trabalho intitulado Qualidade Microbiológica de Saladas Cruas Provenientes de restaurantes institucionais e comerciais localizados na mesorregião metropolitana da cidade de Salvador, Bahia. O presente trabalho teve a orientação da professora Clícia Capibaribe e colaboração de Joselene Nascimento, Danilo Vilas Boas e Juliana Matos. Uma dieta equilibrada e nutritiva contribui para o bom funcionamento do organismo humano. Por este motivo, a população em geral vem buscando incluir saladas em suas refeições, uma vez que são alimentos ricos em fibras, vitaminas, minerais e de fácil digestão. Entretanto, as saladas cruas são consideradas como alimentos de potencial risco para a saúde do consumidor, pois estão sujeitas à contaminação microbiana alimentação, desde a colheita da matéria-prima até a distribuição nos restaurantes institucionais e comerciais. Baseado nesses aspectos, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica de saladas cruas provenientes de restaurantes institucionais e comerciais da mesorregião metropolitana da cidade de Salvador, Bahia. Para a realização deste trabalho, foram analisadas 201 amostras de saladas cruas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia, durante o período de janeiro de 2019 a março de 2020. As amostras foram submetidas à determinação do número mais provável de coliformes a 45 graus e à pesquisa de Salmonela, conforme as metodologias descritas pela AFA. E, utilizando como referência os parâmetros de qualidade sugeridos pela RDC de 2012, que estabelece um limite de até 10 na segunda unidade formadora de colônia por ml de coliformes a 45 graus e ausência de Salmonela. Como podemos visualizar no gráfico, 43 amostras, ou seja, 21,40%, apresentaram contaminação por coliformes a 45 graus acima do limite estabelecido pela legislação vigente, evidenciando que a qualidade microbiológica está inadequada e não foi verificada a presença de Salmonela. Os resultados indicaram que possivelmente houve falha no processo de higienização, manipulação e ou armazenamento de saladas cruas. Desta forma, salienta-se a necessidade do cumprimento correto das boas práticas de manipulação nesses estabelecimentos, a fim de evitar a veiculação de doenças e, consequentemente, contribuir com a segurança dos alimentos ofertados ao consumidor. Para finalizar, agradeço à Universidade Federal da Bahia por proporcionar e organizar este evento. Também agradeço ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos, ao Programa Permanecer e à Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia. E deixo meu contato para caso de dúvidas. Muito obrigada!